Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está no campo, está na cidade. Hoje, domingo, dia 13 de novembro de 2022, o AgroRecord começa agora e olha só o que a gente preparou no programa de hoje. Vamos falar de uma exposição que reúne o que há de mais avançado em manejo de gado leiteiro da raça Gir. E os pecuaristas aprendem técnicas de fabricação de queijo para aumentar a lucratividade da produção de leite. A irregularidade das chuvas atrasa o plantio de soja, o que pode prejudicar o cultivo da segunda safra de grãos, a chamada safrinha, quando é plantada a maior parte do milho. E a gente traz a previsão de como fica o tempo aqui para dezembro. Como fazer um bom pequi com franguinho caipira no fogão além, hein, gente, aquele comidão goiano? Pois é, a gente vai te mostrar isso hoje. E para dar ritmo na receita, temos o talento da dupla Vinícius e Venâncio. Já derrubamos o mar, terminou a derrubada, agora preste atenção, meus amigos e camaradas. Não posso levar vocês para minha nova enfeitada, vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada. Ô, Domingo Animado! Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Vem com a gente! Alguns dos melhores animais da raça girleiteiro do país participaram da terceira edição da Expo Gir Goiânia. Tem vaca premiada, gente, que chega a produzir, olha só, mais de 60 litros de leite por dia. Para ter uma rentabilidade maior, pecuaristas participaram de um curso para produzir queijos na própria fazenda. Quem conta tudo para a gente é ele, o nosso querido Guilherme Alves. A Expo Gir Goiânia atrai alguns dos melhores exemplares da raça girleiteiro do país. A gerusa é um exemplo disso. A vaca produziu mais de 66 quilos de leite por dia e está avaliada em meio milhão de reais. É um animal que a gente faz uma alimentação cinco vezes ao dia, três, quatro banhos no dia, uma cama bem limpinha, água trocada três vezes ao dia. E muito carinho, muito cuidado, muita atenção com esse animal. Isso tudo que vocês fazem aqui garante, então, uma produção maior? A gente tem 66 quilos num dia, é muita coisa, né? É muita coisa. Garante um pouco, metade é o bem-estar do animal, a outra metade é a genética, o valor genético do animal, que dá um resultado desse. E nessa volta nossa, aqui pelos pavilhões, onde os animais estão expostos, a gente chega bem perto do Hugo. O Hugo é esse animal que está recebendo os cuidados aqui. Como é que tem que ser o tratamento com esse tipo de animal? Ah, tem que ser assim, né? Tem que ser do jeito deles, não pode ser do jeito da gente, não. Guarda um carinho, tem que fazer, né? Não lê estranho até a gente que lida com ele. E desse jeito ele fica mansinho? Ah, ele fica mansinho, pode passar pra lá e pra cá, no pé. Essa é a terceira edição do evento que acontece em Goiânia, promovida pelo Núcleo Goiano dos Criadores de Girleiteiro. Nós estamos aqui trazendo os maiores animais, os melhores animais em termos de genética. E a nossa intenção com relação às exposições é justamente isso. A gente trabalhar o que nós temos de genética, de grandes campeãs do Brasil, mostrar isso pra população, mostrar pros nossos criadores, mostrar isso pra Goiás. Goiás é uma excelente bacia leiteira, né? Então a gente precisa estar trabalhando a questão de genética, que isso é fundamental pra que a gente possa ter sucesso no nosso negócio. Em tempos de alto custo da produção, para que a pecuária leiteira seja lucrativa, a melhor alternativa é agregar valor ao produto através do beneficiamento. Uma mini fábrica de queijos foi montada pra mostrar o passo a passo da produção. Durante a exposição, o professor Gerson trouxe pra cá um curso sobre a produção de queijo. Professor, esse aqui é aquele bem prático pra beneficiar, por exemplo, o leite nas pequenas e médias propriedades. Isso, isso mesmo. É pra o produtor conseguir um rendimento melhor no valor do litro do leite dele, em que às vezes não compensa entregar o leite pro laticínio. Então é o laticínio que coloca o preço no leite. Então aqui ele produz o seu derivado, o seu queijo, o seu iogurte, o seu doce de leite e tem um valor agregado no litro do leite bem maior do que ele vender o leite pro laticínio. Tá, e aqui a gente tem um leite que já recebeu coalho, ele agora tá descansando. O processo é bem simples, né? Isso, exatamente. O processo é simples, só adição do coalho, deixa o tempo de fazer a coalhada, o tempo da coagulação, depois o corte da massa e a informagem. E claro, se tem produção, tem degustação. Ó, e a melhor parte, claro, da exposição é a hora que a gente degusta os produtos que são feitos através do leite, né, professor? Porque o leite é a grande atração dessa exposição que a gente tá acompanhando aqui, né? Isso, com certeza. Primeiro faz todo o trato dos animais com leite de excelente qualidade e a gente faz os produtos, fabrica eles do derivado do leite. No caso daqui, o queijo, né? Tá, e esse queijo aqui foi fabricado aqui mesmo, com o leite que sai daqui do torneio leiteiro? Isso, aqui mesmo. Foi o leite fabricado com... esse queijo foi feito hoje de manhã, com o leite de ontem e a gente vai provar o queijo feito hoje. Bora provar. Gente, ele tá na forma ainda, né, professor? Isso, isso mesmo. Vamos desenformar, tirar... Bonita demais, hein? Isso, isso mesmo. Tá aí o queijinho. Bora experimentar então, professor? Vou fazer as honras aqui, hein? Ó. Vou virar pro Samuel mostrar. Olha, Samuel, cortando, ó. Ó. Prepara. Muito macio e muito fresquinho. Isso, isso mesmo. Essa é a qualidade do queijo fresco. É o queijo feito agora, na forma agora e já provar. Para os produtores, o mais importante é discutir os caminhos para uma produção cada vez mais sustentável. O principal que a gente tem que se preocupar aqui é exatamente melhorar a qualidade do nosso rebanho. Então, quando a gente fala de uma fazenda, a gente não pode tratá-la como uma fazenda em si, como uma empresa. E, logicamente, como tudo numa empresa, a gente precisa diminuir custo e aumentar a sua produtividade. E uma forma de aumentar a produtividade é justamente o investimento em genética. Então, os animais, quando a gente tem um trabalho de genética do jeito que nós fazemos aqui, do jeito que nós trazemos para as exposições, é o que faz a diferença para o nosso pessoal, para os nossos produtores. É, Guilherme, ó. Vou reivindicar que Guilherme não trouxe um queijinho para a gente, né, Guilherme? Você viu o olhar dele para o queijo, né? Diz que colocou uma fatia pequenininha, fina, é porque ele estava filmando, que se não tivesse, ele ia cortar a metade do queijo. Gente, um queijinho com café tem coisa melhor. Que bom, né? Mais uma exposição para trazer tecnologias e poder fazer com que o agro avance mais ainda. E a gente ganha com isso, claro. E olha só, gente, que interessante. Que o álbum da figurinha da Copa do Mundo do Catar de 2022 viralizou, virou febre no Brasil inteiro, a gente já sabe. Mas se eu te contar que tem um álbum exclusivo do agro, hein? Pois é, inspirado nas figurinhas do futebol. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás criou uma ação para divulgar o agro goiano. A ideia foi gerar um álbum de figurinha próprio com times ligados ao campo. Na chamada Copa do Mundo do Agro Goiás 2022, serão 10 times de 10 jogadores cada. Grãos, horta, salada, dispensa cheia, vitaminado, rebanho e granja. Também tem água, extração, silvicultura, goiano e ceapa, sendo os dois últimos considerados times especiais. As figurinhas contêm informações que variam de acordo com o time, mas que englobam desde números aí da produção do estado e números de comercialização na CEASA de Goiás. Até o ranking de produção nacional, gente, tá demais. Vamos saber mais com o Renan Rigo, que é coordenador de mídias digitais da ceapa. Como surgiu essa ideia? Pensando que agora nos meses de novembro e dezembro a gente tem a Copa do Mundo de Futebol, né? A gente aqui na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, que é um órgão do governo de Goiás, a gente começou a pensar, e se a gente criasse figurinhas do agro, né? Como que elas seriam? O que a gente poderia conter? E aí a gente começou um projeto, eu, juntamente com o nosso designer aqui, o Fernando Salazar, pegamos esse desafio de criar figurinhas que representassem o agro e fossem as seleções que a gente pensa e tem aqui no estado, né? E aí, diante disso, a gente começou a dividir o setor agropecuário em times, né? Criamos time grãos, time horta, time salada, time rebanho grande, time água, time silvicultura. E dentro desses times fomos selecionando, né? Fazendo a convocação de cada um dos craques de cada uma dessas seleções. E a gente gosta de pouco desafio, né? Pensamos, não, além das figurinhas vamos criar o álbum também? E a gente disponibilizou, fez o álbum, que é... Aqui a gente tem uma versão impressa dele, mas ele está disponível gratuitamente no site da Secretaria, no endereço www.agricultura.go.gov.br Porque as pessoas que verem e gostarem, elas podem entrar no site, baixar o arquivo e imprimir em casa ou numa gráfica rápida E fazer também a brincadeira, né? Porque aí toda semana a gente disponibiliza um pacotinho como esse aqui, que é com 10 figurinhas cada Que a gente coloca ele nas redes sociais, no Instagram nosso, que é o arroba Ceapa Goiás E também disponibiliza o arquivo para download no site da Secretaria A gente traz alguns itens da produção agropecuária ou da extração que são bem característicos da região Então a gente tem desde o Piqui, que seria a figurinha dourada desse time, até o Baru, a Guariroba, a Baunilha do Cerrado E o outro time Legend, que seria o próprio time da Ceapa A gente tem desde regularização fundiária, o Mecaniza Campo, o Goiás Rural Sustentável A gente tem o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA A gente tem o Goiás Social, enfim, vários programas da Secretaria que viraram figurinha também E que acabam completando esse timaço aqui, que é o time da Ceapa A gente espera que as pessoas acessem, que elas gostem, que elas façam o download E também acessem o Instagram da Secretaria, o Ceapa Goiás E curtam, comentem, repassem para os seus amigos Porque é uma brincadeira que a gente fez com muito carinho E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade O FAEG Jovem trabalha a sucessão familiar, o empreendedorismo e a formação de novas lideranças Para 2.450 integrantes de 170 grupos do Estado As ações realizadas por eles beneficiaram quase 400 mil pessoas, isso só este ano Leonardo Cruvinel, gerente da FPR do Senar Goiás e coordenador do programa Veio fazer um balanço dos resultados e vai contar tudo para a gente Qual que foram as principais ações, seja muito bem-vindo, Léo Muito obrigado, pois é O Senar Goiás realiza esse programa maravilhoso Que nesse ano teve como temática, tudo é agro Dentro de algumas vertentes, por exemplo Uma das vertentes era a preservação ambiental Só para você ter uma noção, foram preservadas mais de 100 nascentes em Goiás E plantadas mais de 17 mil mudas Na vertente da agricultura urbana, foram produzidas mais de 10 toneladas de alimentos E doadas para as pessoas que precisavam Fora um programa magnífico, em que só de ações sociais Foram mais de 500 ações executadas por esses grupos no Estado inteiro Ações técnicas, mais de 400 São muitos números que fazem com que o FAEG Jovem se torne a maior federação jovem do Brasil Que maravilha Leonardo, no último dia 5, teve a premiação do concurso FAEG Jovem, né? E foi uma belíssima festa Foi Quem foi o ganhador? É, nós fizemos a ação do Centro de Convenções aqui em Goiânia Uma programação técnica com Adriano Moraes, com Camila Teles, com Miguel Cavalcante Uma interação com a Catira, com Folia de Reis Com Comidas Típicas Goianas, com muita inovação entre startups Trazendo para esses jovens essas informações E, no final, o Anúncio dos Vencedores Que no Top 5, nós tivemos Santa Fe de Goiás, Jussara, Baliza, Trindade E o Grupo Campeão, que foi o FAEG Jovem de Goiânia Ó o povo comemorando aí Agora tem inscrições abertas para ingressar nos grupos Como é que faz? Quem que pode participar? Conta tudo, inclusive, o que está programado no próximo ano Exatamente O tema do concurso FAEG Jovem 2023 Já está lançado Em que é a temática de plantar hoje, colher amanhã e empreender sempre E se você quer participar do FAEG Jovem Basta procurar o Sindicato Rural do seu município É para quem tem mais de 16 anos Não tem idade limite, porque todos somos jovens Tem que gostar do agro Tem que ter algum vínculo com o agro de alguma forma Tem afinidade com o agro Entender que desde a nossa alimentação A roupa que nós usamos A cadeira de madeira que a gente usa Tudo vem do agro Então, se você, jovem, quer se empreender Quer se tornar um líder Quer participar dessa sucessão Participe do FAEG Jovem Que vai ter muita capacitação E muito desenvolvimento para você No agro, na sua vida profissional e pessoal O agro não para, né? Exatamente E olha, as inscrições estão aí na sua tela Você pode mandar mensagem Acessar o site, enfim Não deixa de participar Como disse o Léo Não tem idade, viu? Todo mundo é jovem Todos somos jovens Tá certo, Léo Olha, parabéns pelo programa mais uma vez Obrigada, viu? Por ter vindo aqui contar um pouquinho Do FAEG Jovem para a gente Valeu Obrigada E esse foi o quadro Senar Goiás Do Campo à Cidade Nosso primeiro intervalo Mas não sai daí Porque daqui a pouco Vamos falar sobre a situação Do plantio da safra de soja Produtores estão preocupados Com os custos e a falta de chuva E também vamos falar sobre As exportações do agro Que somaram, gente Mais de 12 bilhões de dólares De janeiro a outubro deste ano É daqui a pouco Estamos de volta com o Agro Record Deste domingo Já agradecendo a sua companhia Viola Daqui a pouco tem aquela receitinha Acompanhada de uma moda de viola E gente, notícia boa A Companhia Nacional de Abastecimento Divulgou mais um levantamento Da safra 2022-2023 De acordo com os dados A produção goiana de grãos Pode atingir mais de 32 milhões de toneladas A soja deve ser responsável Por 17 milhões e meio de toneladas Mas a safrinha pode ser afetada Por conta do atraso nas chuvas O Léo Gonçalves conta pra gente As máquinas estão paradas Carregadas de fertilizantes E sementes de soja Em grande parte de Goiás Historicamente eram pra estar Semeando a todo vapor no campo Desde o mês de outubro Mas a realidade é outra neste ano Nesta safra A situação está diferente A chuva está instável E não tem periodicidade Mas isso ainda não significa Que vai atrapalhar a safra da soja não Mas pode prejudicar O cultivo da safrinha Com exceção do sudoeste Do estado de Goiás Todas as regiões Estão com o plantio atrasado Tendo em vista Quando a gente busca A janela da safrinha Pro milho em fevereiro Plantar soja No mês de novembro É excelente A soja tem um grande potencial Se a gente conseguir plantar Até o final de novembro Vamos ter uma grande produtividade O que acaba prejudicando É a janela do milho Lá em fevereiro Para a safrinha E aí a gente vai ter que De repente plantar o sorgo Ou o milheto Ou a braquiária Rever esse planejamento Porém eu insisto Soja em mês de novembro É muito produtiva O Carlos Maier É produtor de soja Na região da Estrada de Ferro E no Vale do São Patrício Ele vai cultivar Na safra verão 2022-2023 1.800 hectares de soja Mas ele nem chegou A plantar toda a área Apenas 10% na região de Silvânia E 20% em Jaraguá A gente já gastou aqui Mais ou menos Em torno de 400 reais Por hectare Só de sementes Se você falar em 150 hectares Você já está falando De 60 mil reais De semente Que você vai gastar mais Todo o trabalho Do trator Da máquina Óleo diesel Mão de obra Às vezes algum trato cultural Que você tem que fazer Você já sai De uma escala Da época Adequada Então Qualquer Ressemeadura Por perder Em termos de Seca Ou de um granizo Eventualmente É um prejuízo Para o produtor E principalmente No ano desse Esse ano passado Nós tivemos um custo Bastante tranquilo Foi um custo baixo Esse ano Custa muito alto Fertilizante subiu demais No início Por conta da guerra Essa gleba De 150 hectares Foi semeada Há cerca de 10 dias Mas a chuva não veio E o resultado é esse Olhando assim Nem parece que tem Sementes de soja Na terra Ao abrir Linha por linha A gente encontra Sementes Muitas nem chegaram A germinar As que vingaram Estão sofrendo Com a seca Nós estamos com essa área Praticamente 10 dias Semeadas Não houve germinação A semente está aí Então o que vai acontecer agora? Assim que as chuvas voltarem A gente vai seguir O nosso plantio Depois voltar aqui E avaliar o estande final Que quer dizer o que? A quantidade de plantas Que vai ficar Se vai ter falhas Se vai chegar ali Num estande adequado Que é o número de plantas Que cada cultivar exige E aí assim Nós vamos determinar Um replantio Ou seguir com a lavoura Com os tratos culturais Muitos produtores Ainda não cultivaram a soja Em várias regiões de Goiás Por causa Da instabilidade Da chuva E os que já cultivaram Estão preocupados Porque a planta Precisa de água Para desenvolver Mesmo com a chuva irregular O produtor mantém O otimismo A média histórica Que o Carlos Maier Consegue alcançar Nas áreas dele É de 65 sacas Por hectare Nós conseguimos Hoje plantar Muito rápido Então a chuva retomando Nós vamos conseguir Plantar dentro do mês de novembro Como eu falei Tem um excelente potencial A soja semeada Em Goiás Durante o mês de novembro E aí os manejos Na época adequada Como um ano De laninha Sempre há preocupações Mais um ano Que a gente vai estar E já estamos vendo O efeito dela Esse atraso De chuvas Então por isso A gente espera Que as chuvas retomando A gente tenha germinação E um fator fundamental É você ter a quantidade De plantas Leonardo Adequadas Se você tem Uma variedade De 15 plantas Que você tenha Essa germinação De 15 plantas Se você ficar com 12 Devido a uma seca Devido a um problema De germinação Mesmo qualidade de sementes Você já sai perdendo Você já começa Errado Não é da forma adequada Então a gente tem que ter Realmente A quantidade de plantas Adequada A cada variedade Que você optou Em semear De acordo com a Companhia Nacional De Abastecimento A Conab Considerando todas As culturas de grãos Goiás deve produzir Mais de 32 milhões De toneladas Só a produção Estimada de soja Nesta safra De verão É de 17 milhões E 400 mil toneladas Se a previsão Se concretizar Goiás continuará Como o quarto maior Produtor do Brasil A estimativa É que o estado de Goiás Plante em torno De 4,6 milhões De hectares E colhe uma produção Em torno De 17,4 milhões De toneladas É um valor Mais alto Do que o ano passado Principalmente Pelo crescimento De produção E o continuo Crescimento De produtividade Que é uma marca Da produção goiana Para a área Destinada ao plantio Houve um acréscimo De mais de 3% Em relação Ao primeiro levantamento Da Conab Uma das explicações É que muitos produtores Devem optar Pela oleaginosa Devido a melhor rentabilidade Quando comparada Às outras culturas Mas o levantamento Do IFAG Identificou Que os custos Também aumentaram Hoje A custo de produção Do nosso soja De cotor Está em torno De 120 125 reais A saca No ano passado Esse valor Não estava nem próximo De 100 Então hoje A gente teve Um acréscimo Em torno De 30% No seu custo De produção Principalmente Pelo aumento Dos fertilizantes E defensivos Agrícolas Em todo o país A projeção Da produção De soja É excelente A safra brasileira De 2022 2023 Já está em campo Já temos mais De 50% Da área do país Já cultivada E segundo atualizações Dessa semana O Brasil deve ter Um incremento De 4,2% Em sua área Plantada de soja Neste ano comercial Nesta safra O país deve superar A casa de 153 milhões De toneladas produzidas Caso tenhamos O clima favorável Daqui em diante O começo da safra Tem sido positivo Temos algumas regiões Do país Com chuvas Abaixo da normalidade Outras com chuvas Até acima Da normalidade Prejudicando Parte dos trabalhos Iniciais de campo Mas ainda é muito cedo Para a definição Das produtividades médias Que devem ocorrer Principalmente De dezembro Em diante E a gente viu Como que o tempo Reflete no campo E como será Que ficam as chuvas Daqui pra frente O André Amorim Que é gerente Do Centro de Informações Meteorológicas E hidrológicas Do estado de Goiás Traz essa previsão Pra gente Os últimos dias Para os produtores rurais Para os amigos Produtores rurais Realmente tem deixado Muita gente Sem dormir Por conta que Nós estamos com chuvas Bastante irregulares Lembrando Ano de Laninha Terceiro ano Do fenômeno Laninha Ele provoca realmente Chuvas irregulares Bem diferente Do ano passado Apesar de estarmos Com Laninha O comportamento Das chuvas Foi diferente E realmente Quando temos Laninha Você tem uma situação Atípica E esse ano Nós estamos com chuvas Bastante irregulares No sentido Começa um pouco chover Para Volta novamente E isso tem realmente Provocado bastante Transtorno Especialmente na região Sudoeste do estado Aonde As chuvas começaram E pararam Mas A partir Desse final de semana Nós teremos Uma melhoria Nessa distribuição Das chuvas Então Para essa próxima semana O produtor rural Pode esperar Pancadas de chuvas Apesar de serem isoladas Mas elas serão Mais volumosas Trazendo assim Um alívio E já pode esperar Também Que para dezembro Vem mais chuva Apesar Dessa Esse retardo Da chuva Em começar De maneira efetiva E atrasar Também o plantio Nós teremos sim Para a próxima semana Até o final do mês Chuvas aí Mais volumosas Trazendo Já um equilíbrio Para o plantio Do produtor rural E falando em safra De grãos As exportações goianas Somaram mais de 12 bilhões De dólares De janeiro a outubro Deste ano Um crescimento De 52,9% Em comparação Com o mesmo período De 2021 O grande destaque Foi a soja Que respondeu Sozinha Por 45% Do total Das exportações De goiás O faturamento Com o produto Foi de 5,5 bilhões De dólares O que representa Um aumento De 90,2% Em relação ao mesmo período Do ano passado E para falar mais Sobre o balanço Das exportações E também os dados Do último boletim agro A gente conversa agora Com o superintendente De produção rural Sustentável Da CEAPA O Donal Van Maia Tudo bem superintendente Seja muito bem vindo Tudo ótimo Para mim é um prazer Mais uma vez Estar aqui no Agro Record A gente falando de notícia boa Falando desse nosso agro Que ano a ano Vem performando melhor Vem com aumento De produção De produtividade E isso quem faz É o produtor rural Lá na lavoura Com cuidado Com o implemento De tecnologia E aí as exportações Vem refletindo Com o aumento De demanda mundial Que a gente está Percebendo agora E também a gente vê Houve um aumento No dólar Aumento nos preços Que é a tela Que é dólar por bucha Precificado por Chicago Principalmente no caso Da soja Mas a gente percebe Também um aumento De exportação Não só de soja Soja é o principal Mas aumenta As exportações De milho Carne bovina E quando a gente fala Nesse período Em outubro Também a gente vê Que as exportações Elas deslocaram Um pouco mais Para o final do ano Então por isso Que a gente vê Esse 90% Mas é bem verdade Que as exportações Aumentaram bastante Nesse ano Dona Alvã Agora é um número Expressivo né Mais de 50% É um número Expressivo e positivo E como isso reflete Inclusive agora Nessa próxima safra Olha isso reflete No apetite Do produtor rural Implantar A gente vê Que as margens Elas ficam apertadas Porque aumentou O VBP Aumentou o valor Bruto de produção O valor de venda Do produtor rural Mas também os custos Aumentaram muito Então o produtor tem que ficar Bastante atento Mas ele não deixa de ter um apetite Porque um dos grandes gargalos É a comercialização Se o produtor rural Ele tem mais fonte De comercialização Tem mais demanda externa Ele fica com maior apetite A plantar E aí o produtor Ele tem que ficar cada dia Mais atento Aos custos de produção Para poder conseguir Vender esse produto E ainda assim Tem rentabilidade na lavoura E o que saiu também Agora recente Está fresquinho Saiu na última quinta-feira Foi os dados Do novo boletim agro O que você traz para a gente? Boas notícias Eu sei que o agro tem muitas Boas notícias O boletim agro em dados Traz os dados de produção Perspectivas De produção para a safra 22, 23 Que é a expectativa De produção de grãos Aqui no estado de Goiás É de mais de 32 milhões De toneladas E aí a gente tem alguns destaques Claro que a soja É o carro-chefe Uma maior produção Só que o milho Tem uma expectativa De produção De mais de 3 milhões De toneladas Acima da safra anterior E a gente também Não expressiva em números Absolutos Mas em relativos Ou seja, porcentagem A gente tem aí Cultura do girassol Que vem crescendo muito No estado de Goiás Cultura do sorgo E essas duas culturas Elas colocam o estado de Goiás Como o maior produtor nacional Então traz um grande ganho Para a gente E também ganho expressivo Na cultura do trigo Agora você falou Da questão do milho Isso pode refletir na safrinha Já que muitos produtores Optaram pelo girassol Até por ser mais fácil Por conta do clima Do tempo Mas agora Pelo aumento da demanda Já da China Pode ter um aumento Também da safrinha do milho? Olha, como eu falei Esse aumento Ele é muito relativo Em relação a porcentagem Mas o milho Ele é a nossa segunda safra De milho Então a expectativa De produção é grande Claro que se a janela Permitir que a gente Consiga plantar tudo Que a gente está esperando Mas a demanda Tende a aumentar Até porque a China Anunciou de sexta-feira passada Que eles vão começar A importar milho brasileiro Então isso também Começa a precificar Na cabeça do produtor De tentativa de plantar mais Produzir mais Para atender esse mercado E boas notícias É o que a gente sempre quer Por isso vocês estão Sempre convidados A vir aqui No AgroRecord Muito obrigada Mais uma vez Superintendente Obrigado eu Nós que agradecemos É sempre muito bom Vim aqui noticiar Boas notícias Nesse nosso agro goiano Obrigada, viu? E olha gente Até o dia 30 de novembro Os pecuaristas goianos Deverão vacinar o gado Contra a raiva E a febre aftosa E a gente reforça Que a partir do próximo ano O Goiás vai ser livre E isento Da vacinação Do rebanho contra aftosa Isso porque O estado não registra Caso da doença Há mais de 20 anos Quem vai contar mais Para a gente É a Ana Paula Azevedo O estoque de vacina Contra a febre aftosa Já está cheio Nessa loja agropecuária Foi reforçado Para mais uma campanha A gente está esperando Em um aumento De 20 a 30% Porque tem os clientes Que na campanha passada Ficou sem vacinar E teve problema Que a agrodefesa Fiscaliza bastante A gente está esperando Que essa última campanha A gente não tenha Esse problema mais Essa é a segunda etapa De vacinação Contra a febre aftosa Em Goiás E vai até o dia 30 A primeira foi em maio Devem ser vacinados Bovinos e bubalinos De todas as idades A expectativa Se tiver de 24 milhões De animais no estado Essa é a última vacinação Contra a febre aftosa Em Goiás O estado está livre Da doença Há mais de 20 anos E por isso A partir do ano que vem Não será mais obrigatória A vacinação Então a agrodefesa Pertence ao bloco 4 Dentro de um panorama nacional Dividido pelo Ministério da Agricultura Em que vários estados Estão nesse bloco 4 Cumprindo os protocolos sanitários Para poder retirar a vacina E o estado de Goiás Já há algum tempo Já cumpria esses protocolos A gente estava só Finalizando o andamento Desse bloco Para poder o estado de Goiás Estar livre Da vacinação para 2023 E agora esse ano Graças a Deus A gente teve aí Essa grata informação De que ano que vem A gente vai estar isento Dessa vacinação Devido a esses passos Que a gente vem fazendo Ao longo dos anos Os nossos técnicos Aqui da agrodefesa Juntamente com os produtores rurais Cumprindo esses protocolos sanitários Que vai dar essa possibilidade Do estado de Goiás Não ter a vacinação No ano que vem Já a vacinação contra a raiva Ainda continua A vacinação de raiva Ela continua Porque a raiva É uma patologia Que é endêmica Ela é silvestre Ela está presente No nosso ecossistema Então a gente continua Com essas áreas de risco São 121 municípios Que foram constatados Como área de risco Para possibilidade de raiva E essa vacinação continua Nos próximos anos também Depois de vacinar o rebanho O produtor rural Precisa enviar a declaração Até o dia 9 de dezembro Além dos animais vacinados Os pecuaristas precisam declarar também Todos os animais existentes nas propriedades Quem perder o prazo pode pagar multa E fica impedido também De tirar a guia de trânsito A declaração deve ser feita pela internet No site da Agrodefesa O Cairo trabalha com pecuária de leite Corte há mais de 25 anos E deve começar a vacinar o rebanho Nos próximos dias Ele aprovou o fim da vacinação Agora nos próximos dias Vamos começar a vacinação E graças a Deus A última vacinação É uma vacinação que Pela pecuária Do estado de Goiás Já está esperando há muito tempo Nós ser presteado com Um estado Livre de afitosa Sem vacinação Já que outros estados Com bem menos tempo Hoje Já são livres Da vacinação São estados livres de afitosa Sem vacinação E agora chegamos pra nós Acho que vai trazer um benefício Também hoje Pro pecuarista goiano Quantos benefícios Quantas portas Vão ser abertas Pro mercado internacional Principalmente Porque mesmo a gente Não tendo esse registro Da doença Há mais de 20 anos Só por aqui Ainda vacinar Alguns mercados Não compram a nossa carne Com osso Por exemplo Agora sem a vacinação Vão comprar E eu tenho certeza Que vai ser bom Pra todo mundo Viu? Vamos então Falar de oportunidade Falar dos custos Do Senar Goiás Vai lá Já pega a caneta Anota o celular também Porque vem oportunidade No agro Curso de avicultura De corte Tecnificada Em Anápolis Do dia 15 Ao dia 18 De novembro Mais informações No sindicato rural De Anápolis Tem curso de solda Elétrica Em Bela Vista De Goiás Do dia 22 Ao dia 25 De novembro Informações No sindicato rural De Bela Vista De Goiás Tem também curso De pintura Em tecido Em Trindade Entre os dias 15 e 18 De novembro Mais informações No sindicato rural De Trindade E se você quiser Ficar por dentro De todos os cursos É só entrar Nesse site aí Que aparece na sua tela Sistema Faeg.com.br Barra Senar Corre lá E agarra Uma oportunidade E eu já quero Agradecer sempre A sua participação Principalmente Você também Que participa Pela internet O Youtube Deixando os recadinhos Ali pra gente É sempre muito bem-vindo A sua participação Viu? E você que está aí Em casa Nesse domingão Olha só O que a gente preparou Para o próximo bloco Para você Tem franguinho Na panela Aqui no Agro Record Gente Receita feita Com pequi No fogão Além Aquele comidão goiano E quando tem receita Tem o que? Tem música E o talento É da dupla Vinícius e Venâncio Lá nas festas A igreja Moda certamente A viola e a catira Desde bem pequenininho Cumpro o meu destino De ser um caipira Amém Viola viola De volta com o Agro Record Deste domingo Daqui a pouco tem a sua participação No nosso quadro Agro Responde E gente Vamos dar uma olhada Nos números do mercado Agropecuário Agora Começando pela soja A gente tem a saca De 60 quilos Sendo negociada Em mineiros A 170 reais Em Catalão 166 reais 66 centavos Variação da semana Em Goiás É positiva 0,8% Agora A cotação do milho O preço da saca De 60 quilos Em Rio Verde Está sendo negociado A 69 reais E 25 centavos Caiapônia 69 reais E 2 centavos Variação da semana No estado Negativa De 3% Chegou a hora Da gente olhar A cotação Do boi gordo Arroba A vista Está sendo negociada Em Formosa 255 reais Em Goianésia 260 reais Variação da semana Também é negativa 0,5% E agora Chegou aquela hora Que eu adoro Aqui do Agro Record Porque tem a sua participação No nosso quadro Agro Responde A Rosel de Goiânia A Rosel de Goiânia Quer saber porquê E o que está acontecendo Com os cajus Dos pés Que ela tem No quintal de casa Por que não está dando fruto Olha aí Essas fotos Que ela mandou para a gente Dá para ver Que os cajus Não se desenvolveram Ela quer saber O que provocou Essa má formação Rosel Quem vai explicar melhor Para a gente O que pode ter acontecido Com o seu pé de caju É o engenheiro agrônomo Saulo Brooks Então Respondendo a pergunta Da telespectadora Onde ela nos mostrou Um fruto de cajueiro Com má formação Com fundo preto Com rachaduras Isso está diretamente Relacionado Com a deficiência Nutricional no solo Onde a falta de calciboro Pode acontecer isso Não só na cultura do caju Mas diversas outras culturas Muito conhecido também Como fundo preto Esse sintoma Bastaria a gente estar Aplicando calcário Ou uma farinha de osso Ou um esterco de gado Ou esterco de frango Para a gente estar Solucionando Essa deficiência nutricional E melhorando A atividade biológica do solo Melhorando as características do solo Para melhor nutrição da planta Obrigada, Vilsaulo Pela sua resposta E Rosel A gente espera Ter te ajudado Se conseguir resolver O problema Manda para a gente Como que está O seu pé de caju E você Pode também participar Do nosso quadro Agro Responde Manda para a gente Sua dúvida Qualquer dúvida Inclusive pode mandar também Via YouTube Já dá um beijo aí pessoal Na internet Que assiste a gente Sempre deixa recadinho Tem problema Manda Mas não esquece De mandar também foto E vídeo Para a gente poder mostrar aqui E ficar mais fácil também Para o nosso técnico Para quem a gente vai mandar E perguntando Poder responder E esse foi o quadro Agro Responde Se tem um trem Que Goiânia gosta Ama demais da conta É moda boa E comida No fogão além O povo aí em cima Já está babando Porque o que a gente Vai te mostrar hoje É de encher a boca de água Gente Hoje nós reunimos O útil ao agradável Para ensinar a você Uma receita de franguim caipira Com pequeno fogão a lenha E para dar ritmo nessa receita Nós temos o talento da dupla Que é muito conhecida em Anápolis O Vinícius e o Venâncio A reportagem é da Lori Vamos lá O Vinícius e o Venâncio Domingo é dia de que gente De comida aqui ó No fogão a lenha Em Goiás tem que ter frango com pequê E é isso que hoje o Agro Recall Vai mostrar pra vocês Essa receita maravilhosa Receita de família E claro A gente não só almoça no domingo A gente tem que ouvir Uma boa música E é o que a gente vai ouvir hoje Vinícius e Venâncio Estão aqui com a gente hoje Vão tocar aí Uma moda boa pra gente Enquanto a gente vai aprender Essa receita maravilhosa Ao som de muita música Gente Essa dupla é super jovem Acabou de completar 22 anos Mas aqui em Anápolis Vocês não tem noção Do sucesso que eles fazem Toda vez que tem um show Eu sei Porque já vi vocês Várias vezes aqui Participando de shows De festivais Shows importantes Na cidade também E tem que ter Vinícius e Venâncio O povo quer muito vocês aqui E o que eu acho interessante É que vocês são jovens demais Só tem 22 anos Né Venâncio Eu queria saber de vocês Assim Como é tão jovem já E já tem um público Assim tão cativo Aqui na cidade E de outras cidades também Lorena É 22 anos Mas sabe aquele carro Quando você abre os vidros Vai pra estrada de chão E rebenta ele Nesses quebra-mola Tudo Tem 15 anos mais ou menos De estrada já Então a gente fica muito feliz Com o reconhecimento de Anápolis Para com a dupla Vinícius e Venâncio A gente fica muito feliz Quando a gente chega Na nossa cidade E é recebido com muito carinho E também no Brasil inteiro Todo lugar que a gente chega aí Que a gente já foi pro Rio de Janeiro São Paulo Mato Grosso Minas Gerais Pessoal abraça a dupla E a gente fica muito Muito feliz com o reconhecimento Gente São 22 anos Mas esses meninos Começaram novos demais Com 5 anos ali Foi quando vocês tiveram O primeiro contato com a música Foi isso Vinícius? Como é que foi? Isso Nós ficamos do nosso pai Ao sábado de manhã Para escutar a música raiz No rádio Os programas de música raiz Eram bem cedo E meu pai ali Ensinava pra gente O que a gente gostava É letra da música Primeira música Menino da porteira E a partir dali A gente foi tomando gosto Aos 6 anos Conseguimos a nossa primeira viola Como presente de Natal Era viola ou playstation Nós gostávamos demais De moda Que era viola Meu pai nem esperou o Natal Já comprou esse tanho E a partir daquela brincadeira Aquela coisa de criança O incentivo do pai Virou realidade Virou profissionalismo Gravamos nosso primeiro CD Aos nove E a partir daí Não paramos mais Gente Gravaram o primeiro CD Aos nove anos E com música Composta por vocês Não é isso? Saio cedo da palhoça E vou lá pra roça Para empreitada Dinheiro de sombra Eu não via Quase todo dia Na lida pesada Lá nas festas A igreja Moda certamente A viola e catira Desde bem pequenininho Cumpro o meu destino De ser um caipi A gente começou com o projeto Do colégio A professora falou assim Alunos, vamos fazer uma música Dedicar para os pais Com tema também de meio ambiente Eu falei assim Vinícius, vamos fazer esse trem De verdade? E a gente mandou para um amigo nosso Ele ajudou a gente Que era grande produtor Experiente Mozart E com o auxílio dele A gente fez a nossa primeira música Agora o Vinícius estava falando Que teve aí, claro Muita participação do pai, né? Que acabou introduzindo vocês aí No gosto musical Qual foi a música que você falou? Menino da Porteira? Menino da Porteira Foi a primeira que vocês cantaram? A primeira música que a gente aprendeu na vida Menino da Porteira Essa música é linda demais Um grande clássico da música aí, né? E assim Toda vez que eu viajava Pela estrada de Orofim De longe eu avistava A figura de um menino Que corria pra minha porteira Depois via me pedindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Pausa na música Pra gente aprender como é que faz Esse frango caipira com piqui Receita da família do Vinícius e Venâncio E quem vai hoje explicar aqui pra gente É a mãe dos meninos, né? Que não tem só eles não Tem uma menina mais velha também De 26 anos, né? A Fernanda tem 26 anos A Fernanda e o Vinícius e Venâncio Que honra que deve ser como mãe, né? É uma bênção Uma bênção de Deus Vocês sempre fazem assim Num domingo, por exemplo Uma comida Reúnem a família E os meninos tem que tocar, né? Sim É uma tradição da família, né? Eles foram tipo assim Criados, indo pra fazenda Do avô O frango caipira da avó Aí a gente foi pegando a receita E atualizando Mas é o prato preferido deles É o frango com piqui E no fogão a lenha, né? Fogão a lenha, com certeza Dá um saborzinho diferente É diferente É muito gostoso Gente, é gostoso demais Então vou passar aí os ingredientes pra vocês Pra vocês saberem como é que a gente faz aí Essa receita, né? Olha só Eles colocam nessa receita da família Do Vinícius e do Venâncio Vai aí um quilo de frango caipira Vai também nessa receita 150 ml de óleo de soja Duas cabeças de alho Tamanho médio Aqui ela já picou, né? Já deixou bem amassadinho também Uma colher de sopa de açafrão Uma colher de sal Pra poder temperar Vai ainda um litro de água 20 caroços de piqui nessa receita E tem ainda uma cabeça de cebola pequena E cheiro verde a gosto Começa, Lorena Com o óleo, né? A panela já tá bem quente, né, Giovanna? Já tá bem quentinha Você adiciona o óleo Aqui no caso Eu já deixei o meu alho Já amassadinho Com um pouquinho de sal, né? Pra facilitar pra dourar Ótimo O cheirinho do alho já sobe Nós vamos deixar ele dourar E é rapidinho, né, Giovanna? O fogo já tá bem no ponto, né? Deixa dourar mesmo O que mais é o alho, tá, Lorena? O sal foi pouquinha coisa Tá Aí você vai temperando a gosto, né? Esse seu frango caipira aí Ele já tá temperado? Não Não tá temperado, né? Tá limpinho Passamos só no vinagre, né? Aí vamos adicionar o frango Eu coloco pedaço por pedaço Tem alguma música que não pode faltar no show? Que essa vocês têm que falar Ah, essa a gente sempre tem que tocar A gente lançou ultimamente a nossa querida música Foi de Graça Na nossa composição também Tá no nosso DVD original e ao vivo Em todas as plataformas digitais Vamos fazer um pedaço? Simbora Tô rodando de bar em bar em bar Não precisava fazer isso pra me dispensar Já entendi, não vou te procurar Eu quebrei a cara e foi de graça O que eu passei com você Nem cachorro passa Eu tô bebendo sem moderação Já misturei as pinga-tu pra afogar a solidão Que é pra decimar dessa saudade O que você fez foi sacanagem O dono do boteco já mandou um aviso Bebe cachaça, mas toma juízo Vocês tiveram alguma mudança musical? Porque vocês começaram com aquele modão Aí essa aqui a gente já percebe Que ela já é no estilo um pouco mais diferente, né? Nós começamos assim, na viola caipira Com a música raiz E até hoje a música raiz faz parte do nosso show, né? Eu falo que a gente cresceu no mundo da música raiz Da viola caipira Só que a gente precisa dar uma atualizada também, né? As nossas composições, o nosso estilo aí A gente fala que a gente mexe um pouco da viola caipira Que traz um pouco aquela característica antiga Com a música atual Então a gente faz um mistureba Tô vendo, mas é uma mistureba boa, viu? É uma mistureba boa Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês Porque vocês são gêmeos idênticos, gente Mas eu sei diferenciar O Vinícius tá sempre com o chapéu que ele gosta Mas tem ali o sinalzinho no rosto, né? Que dá pra diferenciar um do outro Eu tô um pouquinho mais largo E vocês são idênticos, né? Idênticos Gêmeos idênticos E isso também influenciou vocês? Por exemplo, quando vocês eram crianças Devia ter aquela coisinha da roupinha igual De tudo muito parecido, né? Sapato igual, roupa igual, brinquedo igual Se deixar, minha mãe até hoje veste nós igual Ia lá dentro de casa, trocava as camisetas E vinha pra pessoa aqui fora A pessoa tá aqui fora, vamos cumprimentar ela Vinha meu irmão, cumprimentava Eu não cumprimentei ainda Ele ia lá dentro, trocava a camiseta e vinha de novo Aí a pessoa, tudo bem? Achando que era o outro irmão Sala de aula, mas já brincou muito com o professor também De trocar os lugares, né? Com ele Só não trocou a namorada Ainda bem, né? No recanto onde eu moro É uma linda passarela O cara já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto o pando Bate o sininho da caverna E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentimento Agora sim, Giovana, o que é que você faz aqui na panela? Aqui, Lorena, é o seguinte Eu tenho um esquema aqui, ó Depois dele já dourado Você pode perceber no fundo da panela, ó Tá bem douradinho o alho Eu faço isso aqui, ó Pega Isso aqui é a gosto Tem gente que já gosta de afogar o frango Já com açafrão Na hora que já coloca na panela, né? Eu não Eu gosto de dar uma dourada Primeiro, né? Deixa eu dar uma fritada Depois que eu venho com açafrão E coloco Boa, gente Frango na panela Açafrão da roça O frango é da roça Douradinho, ó Açafrão Eu já coloco a água Pro cozimento, né? Na hora que ele levantar a fervura aqui no frango A gente vai colocar o piqui Certo? Demora mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho Vai mais uns 30 minutos aqui Pra ficar prontinho E nós vamos colocar adicionar o piqui E agora a gente vai tampar e deixar esse aqui cozinhar Quanto tempo, Silvana? Por volta uns 30 minutos agora, né? Pro franguinho cozinhar com o piqui Fica um sabor bom Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixarem E como que é que o piqui? Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente Finalizando já o cozimento do frango, né? E o que tá bem cozidinho Você pode olhar Com o garfo, ó Bem cozido Finalizando Eu gosto de deixar um caldo, né? Aí a cebola é a vontade, né? E o xerubete Com a pimenta biquinha aí pra decorar, né? Deixar aquele colorido bonito E a gente resolveu, então, montar o prato no próprio fogão a lenha Que é bem raiz E assim a gente vai montando o nosso prato Sem deixar aquele prato pronto Lorena Gomes Nossa, eu fiquei aqui babando Porque eu adoro o franguinho com piqui, viu? Lore, como eu chamo carinhosamente Lorena é maravilhosa Aliás, gente, todo mundo aqui é uma equipe fantástica Inclusive quem põe o Agro Record aqui Todos os domingos pra você E esse, a gente com essa matéria maravilhosa Com essa dupla incrível também A gente encerra o nosso Agro Record deste domingo Obrigada pela sua companhia Pela sua participação Você pode rever tudo Inclusive anotar esse passo a passo no YouTube, viu? Um beijo pessoal do YouTube E até o próximo programa Ó, um excelente domingo e uma semana abençoada Tchau 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 Tchau